Faltando 4 rodadas para o final da La Liga, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid estão em uma luta emocionante pelo título. Real Madrid e Atlético de Madrid ainda estão disputando as semifinais da Liga dos Campeões que começa no episódio de hoje. Para o craque N11 que está na segunda colocação da artilharia fazendo seus gols nas fases decisivas de mata-mata é tudo ou nada. O sonho de ser o melhor jogador do mundo segue de pé, sim senhor. E além de brigar pela artilharia da Champions, ele é o quarto colocado na La Liga. O problema é que o Antônio em Cortes do Málaga tem 10 gols a mais. Comprontos decisivos então, o Sassuna agora na La Liga. Sequência temos Champions contra a Internacional e Girona pela La Liga e o jogo da volta das semifinais. Saberemos, sim ou não, se o Real Madrid vai estar na decisão. Salve, salve rapaziada! Olha a música de fundo é o hino ou uma música dedicada ao Sassuna. É no estilo espanhol e tem aqui no jogo aleatoriamente. Vamos lá então cara, hoje é decisivo demais para nossas pretensões dessa temporada. Esmurra aí o botão do like e bora de novo nos mil para desbloquear o próximo episódio. Reta final da sétima temporada, mais de 60 episódios, um mais emocionante que o outro. E vamos lá, me siga no Instagram também. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa o sininho e só bora! Bora! O Sassuna tem uma bola parada ali e provavelmente vai ser cruzamento. E é isso mesmo aí, meteu. Cara, ele estava preparando uma bike. Volta aí com o Rodrigues, bate em cima. Girona também está atacando. O Sassuna aliás. O Sassuna, bola cruzada, afasta a zaga. A N11 vem buscar. Boa garoto! Está valendo tudo isso aí. Foi dividida só na bola. Vini Malvadeza. Já toca com o Mendy, vai disparando o N11 também. Vamos pedir essa curtinha. Vai, Mendy, passa. Toma, Mendy. Boa bola! Aí o Malvadeza. O Mendy toca mal e o zagueirão quase dá no nosso pé. Vini está ali. Vamos tocar para ele. Ficou na boa. Bateu! Meio que sem ângulo. E a bola ainda não saiu, hein? Ah, o Asensio, cara. O Asensio tem que bater nele, velho. Tem que dar uns tapas na bunda. Vamos lá, moleque. Dominando essa, saindo aí no segundo tempo. Tem posição? Tem. Toma, Vini. É nossa. Manda. Ah, cara. Era um calcanhar, Vini. Está com o Mendy. N11 estava impedido. Saiu na boa. Aí, tio Amene abriu com o Vini. Cruzamento dividiu no Mendy. Sobrou com a defesa do Ossassuna. E eles estão tentando contra-ataque, hein? Olha a jogada. E é um grande contra-ataque. Johnny Rodrigues. Tem marcação. O Rodrigo voltou lá na defesa para ajudar. Aí, eles já perderam o pique. O Real Madrid já se recompõe. Cara, olha o perigo. Olha o perigo de novo. Boa, Valverde. Volta ela no corto A. Tem balão pela esquerda. Malvadeza e Mendy. N11 disparando. Agora, bota para correr. E vamos, irmão. E vamos. Acelera, bota turbo nesses pés. N11. E limpou. Caiu. É pênalti. Penalidade máxima para o Real Madrid. Mais um pênalti sofrido pelo N11. Jogadores do Ossassuna. Inclusive, o goleirão ali cerca. O árbitro reclama demais do lance. Mas indiscutível, né, pai? A gente já deu aquele cortezinho para tirar o camisa 5. Ele apelou. E vamos pedir a bola de novo para o Vini. Vai, Vini. Toca para mim, cara. Toca no pênalti. Ele bateu. Ele perdeu. Ele perdeu. Vinícius Júnior. Tem que voltar a ser o N11. Mas o cobrador de pênaltis oficial do Real Madrid. Vai, Asensio. Vamos, vamos. Acompanha. Acompanha, Asensio. Toma a bola. É agora. É agora. O N11 disparou. Pediu na fra. Ah, o Asensio é muito ruim, cara. Ele bateu em cima ali para o zagueiro. Ainda bem que o N11 meteu a bronca. Não deixa ela sair. Acha espaço ali. Vamos, Asensio. Toma que é tua. Ah, devolve lá no zagueiro. Cara, mata a jogada. Mata a jogada nossa, véi. Para que ele recuou lá? Tinha vários jogadores na área com opção para o passe. Um deles era o Tio Amene. Tinha o Valverde. Tinha o Vini Júnior. Mas ele quis voltar lá para o Rodrigo. Pênalti fazendo muita falta, né? Aquele pênaltizinho pode nos tirar dois pontos. Vamos acreditar ainda. Aí o Vini toca para o N11. Corre, corre. Linha de fundo. Chegou. Chegou na boa. Rolou para trás. Entrou. Gol do Real Madrid. Gol com os países baixos do zagueiro. E deve estar doendo, véi. Deve estar doendo para cacete, mano. Bola do N11 pegou nos países baixos do zagueirão. Ele, além da dor, ainda fez o gol contra. Que lance, véi. Ele até joelhou. Deve estar doendo para cacete, véi. Olha aí. Ah, pegou meio no joelho. É, mas pegou lá também, né? Porque ele já baixou. Tomou ainda um pedala, Robinho. Não é o dia desse zagueiro. Literalmente. E podemos ter mais uma escapada. Opa, pegaram o Vini sem bola, hein? O juiz não quis dar a falta e encerrou a partida. Ainda bem, a gente consegue a vitória. E olha que pilantragem desses caras que dão o melhor em campo para o Vini. Ele perdeu o pênalti, véi. A gente criou a jogada do golfe. Sofremos o pênalti. E o Vini foi o eleito. Mas o que vale, é claro, é a vitória secando o Barcelona. Barcelona goleou. Girou na 4x0 fora de casa. Atlético de Madrid, o mesmo esquema. 3x0 no Málaga. Então segue tudo embolado. E agora o Barcelona, no saldo, empatou com a gente. Ah, véi. Arraga. E a bola já está rolando, rapaziada. Primeiro jogo das semifinais da Champions. É jogaço. É aqui na Itália contra a Inter. Eles já estão metendo pressão no Giuseppe Miasa. É difícil de segurar a Inter. Já tem bola ali na ponta. Cruzamento fechado. Tira a defesa e a segunda bola está com eles. Valverde consegue interceptar e tem contra-ataque. N11 dispara. Marcação está por ali. Espera o Vini. Toma. Bota para correr o Malvadeza. Valverde está mais atrás. N11 aparece entrando na grande área. Mas o Vini quis cruzar antes. Vai vir bola do Valverde. Cruzamento na cabeça. N11 estava no esquema. Volta ainda. Tem boa bola do Camavinga. Trabalha a jogada. N11 devolve com o Mendy. Passou o Vini. Cavou ela no N11. Na hora do chute desarmado. Segue o Real pressionando. Só pede, cara. Vai lá, Valverde. N11. Já fez uma gracinha ali. Deu tapa no Vini. Do Vini para o Valverde. N11 invade a área. Pede agora de fora. Capricha. Limpou de um. Tinha um dois. Voltou com o Rodrigo. Pode finalizar. Tenta espaço. Tá marcado. Aí o Vini. Achou o N11. Agora sozinho. Solta a bomba. Pra fora. Não foi. Com a perna boa. A canhotinha. Internacional. E é todo instante, velho. Metendo pressão. O Camavinga antecipa. Essa consegue o desvio. E o Juizão já marca o escanteio. 23 minutos de partida. Jogo bem maneiro de uma Champions. É lá e cá. O Real também ataca. A Inter responde. E ninguém é retranqueiro nesse jogo. Olha onde tá o N11 pra buscar essa. Já solta o passe pro Vini. Solta ele. A gente tá chegando. Não vai dar tempo. Ele esticou lá na beirada. E a bola é topzera pro Rodrigo. Meteu de primeira pro N11. No cruzamento. O zagueiro não deixa. Real pega a sobra ainda. Vai Rodrigo no coar, cara. O Rodrigo. Tava passando, mano. Era só mandar ali no corredor. Vem o Nicola. Tocou o corte do Ricardo. Segue vantagem. Não. Ele preferiu a falta. Bateu rapidinho. Ficou de frente. Pra defesa do John. Nossa, o goleirão segura firme. E o Real Madrid vem. Bola do John. Pra quem, John? Só foi te elogiar, cara. O Amene já recebe o primeiro amarelo do jogo. A Inter bate a falta rápido. Tenta ali na área. Outro corte. Vamos voltando. Vamos tentando. Não deixa eles passarem. Luka Modric. Bola perigosa pro Lautaro Martínez. Ó, Romelu Lukaku, hein. O Belga tá em campo pra Inter. Provavelmente eles vão insistir agora em jogadas aéreas. Aproveitando a altura e o porte físico dele. Vai sobrando outra com o Real. Aí Camavinga, N11. Colou essa passeia e bateu pro gol. Poderia ter devolvido. E o que que eu falei quando o Lukaku entrou, véi? A Inter ia insistir em jogadas aéreas. E olha só um exemplo, um exemplo desse. Bola não veio tão alta, mas veio pro Lukaku. Lançamento pro Lukaku. Olha onde tá o Sérgio Ramos, cara. Chegou ali pra tirar essa na moral. E já tem o Vini. É um minutinho. Apenas já cresce o N11. E disparou. Vamos correr, meteu o gás. Vai, marcação. Vem pra cima, vem pra cima. Que o pai passa. O pai passa, preparou o chumbo grosso. Perdeu, incrível, o David Neres. O N11 chutou, explodiu no Vini. Ela sobra pro David Neres. Ele consegue perder esse gol. Inacreditável futebol clube no Giuseppe Miasa. A gente empata em 0x0. Mas tínhamos a bola do jogo. Voltando a La Liga. Jogo agora contra o Girona no Santiago Bernabéu. É hora de vencer novamente. Pra chegarmos nas duas últimas rodadas. Ainda sonhando com o título. E se pá, mano. O Atlético tropeçando. A gente assume a liderança hoje. Aí, N11. Dominando, trabalhando. Já começamos no ataque. Vem Rodrigo. Boa, Rodrigo. No N11 invadiu a Aira Cruz. Bola era boa. Defesa tava ligada. Camavinga N11 de novo. Tenta sair entre dois. Só dá um passo, cara. Estamos mostrando posição. N11 consegue girar entre dois. Grande jogada do moleque. Puxou. Foi carre... Aí ele não deu falta. Aí como que não, velho? A gente tá na frente. Poderia chutar pro gol. Poderia fazer de tudo. E caímos. É porque o cara nos fez a falta. Tá tentando mandar essa bola. E deu certo, hein? Deu certo a jogada. N11. Nátio Morreal. Vamos tentar disparar pra tentar uma jogada aí. A última do primeiro tempo. Deixou com o Rodrigo. Acompanha. Rodrigo botou o N11 pra correr. Segura o homem. Segura o homem. N11 dentro da área. O Camisa 5 foi esperto. Curtou o caminho. Vai vir bola, hein? Vai vir no capricho. N11 subiu. Livre! Foi empurrado ali no tranco. E mandamos por cima. Mas Real Madrid tentando. Bola esticada pro N11. Vai, moleque. Vai, moleque. Tenta. Ih, foi falta. Ai, fizemos falta, cara. Não deu a nossa falta aí. Depois deu contra a gente. Cartão amarelo ainda por cima. É, a vaca tá indo pro brejo. É gol do Girona. Valeri! Olha só o que acontece. Eles vieram, acharam espaço. Tinha um cara impedido. Marcação deixou ele. Porém, depois, o Camisa 26 chegou chegando. E bateu lá na gaveta. Vergonha, hein, cara? Vergonha aqui no Santiago Bernabéu. Vamos acreditar. Vamos correr. N11 achou. Espaço ligou. Modo turbo. São dois em cima. Ele escapa. Opa! É pra vermelho. Vamos ver o que o árbitro vai dar. Ele deu amarelo. Ele deu amarelo. A gente já tava cortando o caminho. Mas realmente, né, cara? A amarelo, ele tá de bom tamanho. Capricha, Vini. Vamos lá que ainda dá, cara. Vamos que dá pra acreditar. Vini Júnior! Subiu! O Asensio perdeu. Ele nem acertou o alvo. Bateu bola ali. Ela nem saiu. O Camavinga perdeu na sequência. Tem chutão. Tem mais uma do Real. N11 escora. Camavinga. O Camavinga. Pelo amor de Deus. O Vini passou. Posição legal do Malvadeza. N11 tava ali. Ele tentou o cruzamento. Vai de novo, Vini. Boa! É agora, cara. É agora. Vai, vai, moleque. Vai! Acredita, acredita. Tá sendo empurrado. E ele não dá falta. N11 não desiste do lance. Consegue recuperar. Dá outro toque. Cai de novo. Agora não foi nada. Bora de novo, garoto. Bora de novo, garoto. Tenta girar ali. Consegue o giro. Consegue trazer a jogada pro chute. Espalma o goleiro do Girona. Nessa altura de jogo, o empate tá excelente pra gente seguir sonhando com o título. Viemos recuperar essa bola. Fizemos um grande lance individual. Uma canetinha no Camisa 5. Ele não perde espaço, né? Já tomou o amarelinho dele. Vai seguindo o lance. N11. Vamos lá. Vamos lá. Tio Amene abriu jogada. Tá ainda o Real na bola pro Asensio. Pro Asensio não, véi. O Asensio é um a menos. Ele é um a menos nesse time do Real Madrid. Fim de jogo, cara. No Santiago Bernabeu, a gente perde pro Girona. E não tem dessa, meu parceiro. É o nível insano. Dificulta e muito esse jogo e deixa ele mais insano realmente. Mas Atlético e Barcelona golearam novamente. E aí agora praticamente adeus, né? Faltam seis em disputa. E aí a gente tem que ganhar todos. E o Atlético não pode vencer mais no campeonato. E o Barcelona tem que perder ao menos um. E aí a gente tirar o saldo que agora são quatro a mais pra eles. E não tem mais dessa, né, molecão? Sendo sinceraço com vocês, o título lá tá difícil. A gente tem que botar todo o nosso potencial, toda a nossa vontade, toda a nossa força na Liga dos Campeões. Santiago Bernabeu novamente. Não queremos outro tropeço ridículo. E esse seria o da eliminação na Liga dos Campeões. Primeiro jogo no dia, o Zé Piniasa. Vocês viram 0x0 com chances pros dois lados. Agora jogamos aqui por uma vitória simples. Outro empate com o mesmo resultado. A partida vai pros pênaltis. E esse é o pique. O time da Inter não é bobo nem nada. Tem a experiência aí do Jean-Louis de Buffon no gol hoje. E Luka Modric armando as jogadas. Respira fundo, solta essa bola, hein, N11. E vamos lá que é tudo ou nada nessa temporada pro Real Madrid. Aí o moleque já recebe, já distribui. Tocamos forte. Começamos já ansioso, véi. Vamos acalmar, jogar no momento certo. Nada de afobar. Só tá iniciando o jogo e por enquanto a gente não tá sendo eliminado, né. 0x0 é pênalti. Já aciona aí. Vamos lá, Vini. Tô contigo. Marcação tá empurrando. O Vini consegue o passe. Vai agora, Vini. Ah, caraca, mano. O moleque tá empurrando o Vinícius Júnior. Tem bola rolando ainda. Segue o lance e tudo acontece pro Real. Vini Júnior bota pra correr, malvadeza. Aquela penteadinha que a gente tá entrosado, meu irmão. Vai mais uma. Aí recupera já sobrando o Tio Ameno e pro N11. Ei. Só bora. Só bora, time. Vai, malvadeza. Vai, malvadeza. Inverteu essa N11. Matou na caixa. Dominamos muito a frente, véio. Se fosse um pouquinho a puxada pro nosso lado, não tinha mais ninguém. A gente ia correr livre até o goleiro. Mas segue o lance. Que bola pro Vini. Que bola pro Vinícius Júnior. Jean-Louis de Buffon. Espetacular. Claro, o melhor goleiro de todos os tempos. E é na minha opinião, hein. Olha o Valverde metendo essa na área. A N11 tentava. E sobra. Mais uma. Tentei a ela. Tio Ameno. E rola pro N11. Camavinga tá ali. A gente toca. Cavadinha maneira. Vai fazer. Vai fazer. E o zagueiro não deixa o Buffon defender. Tem jogada. Tem jogada. Camavinga. O Cubo tá lá na ponta. O N11 vai tocar pro Cubo. Ah, foi fominha. Foi fominha demais. Bola sobra no moleque. Vamos iniciar a jogada de novo no Militão. Toca de primeira. Vai, Camavinga. N11. Aí na saída. Olha o Cubo. Vai, Cubo. Vai, Japinha. Meteu essa. O N11 cruza. A bola vai sobrando. Tio Ameno. Tenta o chute, não. Volta a jogada. Ainda trabalha de pé em pé. Camavinga meteu essa pro Vinicius Júnior. Tava travado. Tem mais um lance. Tem mais uma bola por cima. Manda em cima de mim, meu parceiro. Pra que tu fez isso? Segundo tempo já rolando. O posse de bola tá em 62 pro Real. E a gente não consegue criar chances claríssimas. É mais bola truncada aí com os zagueiros. E a Inter tenta nessas saídas aí, ó. De contra-ataque. Lançamento era pro Modric. Vamos ficar ligado nessas bolas da Inter. Daqui a pouco provavelmente vai entrar o Lukaku de novo. N11 na velocidade. Recebe o passe do Vini. Vamos lá. Protegiu. Passou batido. Mas caramba, velho. Parece que ele tá travado. A gente não consegue meter velocidade. Nada tá dando certo aqui pra gente. A defesa afasta. Ô, Valverde. Por que tu não foi? Ele parou no lance. Ainda o Luka Modric. Pediu um pênalti ali. Mas é muito cara de pau. E olha só, velho. Eita. Cortou a chutou em cima do nosso zagueiro. Acabou complicando porque ganharam um escanteio de graça a Inter. E o Barella é quem vai bater, ó. De olho nessa aí. Ela vem no segundo pau. Tirou. E vai dar é contra-ataque pra gente. Vamos acelerar. Modo Turbo N11. Modo Turbo N11. Bugha agora. Não. 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 Show a Mane. Recupera. A N11 tava impedido. Volta pra posição. Lançamento. É agora. É agora. É pra fazer. Vai, meu zagueiro. Defesaça novamente do Buffon. Militão bateu certinho. Tava caindo. Conseguiu finalizar lá no canto. Real Madrid e a Inter estão com os zagueiros no ataque nesse momento. É o drama de uma Liga dos Campeões. Por enquanto tá tudo igual. N11 passou. Vamos que o Militão agora tá na área também. N11 tentou o drible. Hoje não tá bom. Ele consegue o cruzamento pro Militão. Ele vai de carrinho e acaba tomando o cartão amarelo. A Inter de Milão recebeu uma bola perigosíssima. Vecino. Gol. Gol. Gol da Inter de Milão. Matias Vecino. Olha aí o que acontece. Nesse exato momento a gente tá dando adeus à Liga dos Campeões. A jogada da Inter era muito boa. O Lukaku entrou pra isso, ó. Pra deixar ele na cara do gol. Um chutaço. A gente só passa agora com a virada. Um a um. Eles vão avançando no critério de gols marcados fora. Se a gente empatar, é claro. Temos que fazer dois gols. Praticamente só um milagre pra nos levar a grande decisão da Liga dos Campeões. Mas vamos, cara. Vamos tentar fazer o nosso melhor. A N11 solta a bola pro Vini. Vai Vini. Vai Vini. Só manda Vini. Demorou Vini. Consegue o cruzamento. Bola na área. Ela não entra. Pode ter mais uma jogada ali, hein? Olha o Vini metendo essa pro N11. Limpou dois. Vai pro chute. Travado. Caiu. Segue o lance. Ainda o Real Madrid batido em cima da zaga. Voltou. É nossa. Toni Kroos deixou pro N11. N11 tentou no Vini. Voltou pro Mendy. Aí o Vini. Vai Vini. Vai Vini. Ele fez o certo, mas não chegou. E agora já era. Brozovic. Gol da Inter de Milão, cara. Gol da Inter de Milão. No contra-ataque. A gente já não tinha mais zagueiro nessa altura do jogo. Lukaku bateu. Porto A fez milagre. Mas aí esteve a sequência. Futebol tem dessas, né? A gente tava com o melhor futebol. O N11 tava decidindo todas. E agora toma cartão amarelo. A gente já tá perdendo a cabeça. Foi disputar uma bola ali. Fomos até que na bola. Mas acertamos também o pé do Camisa 19. Vem aí, Inter. Vamos tirar ela na bola. Segue o lance. Vamos lá fazer o nosso de honra. Honrar essa camisa do Real. Tá passando todo mundo, hein? Lançamento é pra quem? É pro Vini. É pro Vini. Ele vai chegar. N11 tá esperando. Meteu bola. N11! Gol do Real Madrid. Vamos encerrando a Liga dos Campeões. Fazendo mais um. Empatando com o artilheiro. Ao menos isso, né, cara? Ao menos um golzinho aí nesse episódio. E acabou, véi. Fim de papo. A Inter mereceu. Sinceramente, eles jogaram melhor, cara. Estão aí nas oito. Na decisão da Champions. E a gente fica na saudade de novo. Caramba, hein? O Atlético de Madrid tá na decisão com a Internacional. E venceu o Liverpool também nos gols feitos, né? Ficou dois a dois primeiro. Zero a zero segundo. Eles avançam. Estamos fora do próximo jogo. Lesionado, né? Três partidas aí pro N11. E vamos torcer pro Real vencer e seguir sonhando com o título. Real, a Barcelona venceu. E o Atlético de Madrid também venceu. Então já era, mano. O campeonato, a temporada acaba por aqui. Não deu pra gente. Ainda tem a final da Copa do Rei. Ao menos isso, né? Decisão contra o Barcelona. Pra gente conquistar um título nessa temporada. Vamos deixar essa decisão aí pro próximo episódio. Real Madrid e Barcelona é o clássico. Valendo o título. Vai ser maneiro. E vamos ver o futuro do moleque aí no Real. Se a gente consegue ir melhor na próxima temporada. Não fomos mal nessa, véi. Apesar dos não títulos até agora. A gente lutou bastante. O time brigou até a reta final aí pela La Liga. E chegamos às semifinais da Champions. É um nível insano. É um nível totalmente diferenciado. Muito mais difícil. Mas que dá essa imersão pro jogo. E vocês estão curtindo. E eu tô amando, véi. Nem sempre é bom só ganhar, né? Tem que ter esse desafio pra te motivar cada vez mais. Tamo junto. E vamos ver a artilharia aí da Champions. Será, véi? Será que a gente consegue a artilharia? Atlético de Madrid ainda tá na decisão. Tem o Rodrigo Depou com 5. E, cara, na Inter o Zaniolo tem 4. Então, a gente tem muitas chances de ser o artilheiro da Liga dos Campeões. Seria top nessa reta final. Tamo junto, então, rapaz. E até a próxima.